Fala gente boa, tudo bem contigo, tudo bem com você, vocês, beleza, bem-vindos mais um vídeo aqui do canal PT9X Trader Hoje sextou, sexta-feira, dia 9 de agosto, só pra você saber aí quando, qual é a data que foi gravado esse vídeo aqui 9 de agosto então, tá, 2024, ok Bom, conforme a capa do vídeo mostra aí que nós estamos então aqui no segundo vídeo Esse aqui é o segundo vídeo então, tá, falando sobre a Axi Select Axi Select é um programa de alavancagem dentro da corretora Axi Onde eu, PT9X Trader, por livre e espontânea vontade, resolvi participar Isso por livre e espontânea vontade é importante você saber que cada um faz o que quiser, entendeu Eu tenho um canal no YouTube aqui, tem trocentos canais no YouTube E o que você não pode deixar é um dia ser induzido por um canal, por alguém A gente traz, eu tenho um perfil de trazer informações Mas não quer dizer que o que eu faço vai ser bom pra você ou vice-versa, entendeu Então, cada um faz o que quiser E por um lado, às vezes eu penso em cada vez diminuir os vídeos no canal, sabe Trazer menos informações, por quê? Porque é muito particular isso Cada um tem um gosto, cada um tem um perfil Eu vejo muitos youtubers, muitos traders sendo patrocinados por grandes corretoras Mas grandes mesmo, tá A nível Brasil, a nível mundial E os caras falam, ó, vem cá, vou te ensinar a ganhar mil por dia Vem cá, vou te ensinar a ganhar dois mil Vem cá, não sei o quê Claro que tem traders profissionais, sem dúvida Mas se tu for ver mesmo Ah, aí tem mesas proprietárias Que os caras divulgam o valor aí e tal Ah, vem cá que eu te dou tantos por cento nas mesas Tome cuidado, pessoal Tome cuidado Porque operar no mercado não é fácil É uma tarefa difícil É uma tarefa que não é para todo mundo Então, só uma dica, tá Vá no teu, na tua intuição Na tua calma, na tua paciência E o mundo é cheio de pegadinhas Então, é importante ficar atento Fazendo esse gancho Esse sistema da Axie Que ela aqui criou Eu dou os parabéns para ela Para a Axie, que é uma corretora E tem um programa select Por quê? Porque eu mesmo, dias atrás Já vai explicar Eu atingi os 10% de drawdown E simplesmente voltei para uma fase anterior Tranquilão, de boa Deixei ali fechado Passou uma semana Tá tudo certo Porque esse programa da Axie Ele não é que nem Ele não é uma mesa Ele não Tu não é Tu não perde a grana Tu perde o dinheiro teu Se você der mancada Lógico O dinheiro teu operacional Mas como você tem que operar Com a mão leve Tranquilão Para não passar dos 10% De drawdown Você também Auto se ajusta E você vai criando Uma disciplina Isso é bacana Então o intuito Desses vídeos Aqui da Axie Elec É de vez em quando Eu trazer algum vídeo E vou mostrar os resultados Como estão hoje Certo? E Importantes detalhes Que eu percebi Nesses dias Aí Nessas semanas Que eu estou Nesse sistema da Axie Nesse programa De alavancagem Beleza? Então fica comigo Até o final do vídeo Vamos lá Vamos Vamos falar mais assuntos Aqui O que eu te peço em troca Se for do seu coração Um like Deixa um like Para nós Deixa um like Manda esse vídeo Para mais pessoas Compartilhe Comente Embaixo dos vídeos E assim a gente Vai evoluindo Está aqui o vídeo Que eu gravei O primeiro vídeo Da Axie Três semanas atrás Três semanas atrás Certo? Primeiro vídeo aqui Na Axie Select Mudei de fase Esse vídeo Deixa eu baixar Um pouquinho aqui Esse vídeo aqui Quando eu mudei de fase Então a primeira fase Eu vou mostrar Para você aqui A primeira fase Quando você entra Você pega Você fica no Ineligível Elegibilidade Ineligibilidade Você não está Dentro do plano Você está na primeira fase Que você tem que fazer Os primeiros passos Certo? Você faz Você cumpre E depois Você passa Para a fase Semente Conforme está aqui Pode ver Aqui está semente E aqui Na plataforma Mesmo Direto Que é só Do programa Axie Também é semente Ou speed Se você traduzir Aqui Ele fica o nome Speed Que muitos Falam também Em canais E tal Então eu quero Compartilhar com você Algumas informações Que eu achei legal Achei bacana E isso que Me fez eu continuar E trazer vídeo Aqui o segundo Quem sabe o terceiro Quarto Quinto Vídeos Porque recém A gente iniciou Esse trabalho Na Axie Então o primeiro Fator importante Vamos lá Eu iniciei No primeiro estágio Passou-se uns dias Eu cumpri Eu fui para o segundo estágio Semente Já estava Dando um passo Para ir Para a incubação Correto Sim Isso é fato Já estava qualificado Até acho que Se não me engano Nesse vídeo anterior Que eu mostrei no canal Acho que ali Eu já estava mostrando O que eu tinha passado De fase Beleza Porém Nesses últimos Nas últimas Duas semanas Quem segue Os copy traders Da PTNOM Sabe que a gente Passou calor Nos copy traders Inclusive Passei aqui Um vídeo ontem Gravei um vídeo Que ontem Do fechamento de julho Então a gente Passou por protocolo Nos copy E aí o que o PTNOM Fez com a Axie Select Eu nem abri a conta Deixa quieto Está lá na VPS Operando Tinha um robô operando Mas não quer nem olhar Para a Axie Select Se bateu 10% Se bateu 12% Se bateu 8% Porque o foco Era os copy E é evidente Até porque nos copy Tem clientes seguindo E no Axie Select O valor é só meu Mas quando passou Clientes do Gaúcho Quando passou o Tendel Do mercado E nos copy Que a gente conseguiu Estabilizar todos eles Dois né Dois Dois a gente Teve o protocolo Para você entender Se quiser assistir o vídeo anterior Aí você vai entender melhor Quando passou Eu disse Opa agora Vou abrir a Axie Select Como é que está Quando eu abri Eu vi Opa Tinha sido Reprovado na Axie Eu tinha batido Os 10% De drawdown Passou Tá E aí Eu voltei Ao estágio anterior Na Axie Na verdade Fica pausado E a hora que você De novo Completar os 500 dólares Lá Faltava Acho que uns 60 e poucos dólares Ao repor E começa de novo Mas eu tinha feito lucro Eu tinha feito lucro E tinha tirado da conta Também Então até um erro Que eu fiz Acabei tirando da conta Não vou tirar Não vou tirar Porque ele acaba Até ajudando um pouco Depois que fui entender melhor Mas é um monte de informações Mas aonde que eu quero chegar Primeiro Primeiro Vamos lá Hoje atualmente Então eu estou No semente Inclusive Já vou aproveitar Aqui Já vou aproveitar Deixa eu até pegar Uma caixinha aqui Ó O semente Agora você tem participação De 10% Ó Não tinha isso Não tinha Não tinha Então agora Passou a ter Já nesse estágio Nessa fase Do semente Do speed Você já ganha 10% de participação Da Conta de alavancagem Bacana né Então Você vai entender Agora quando eu mostrar Aqui na próxima página Vou te mostrar Nessa página aqui Que é o meu Até vou atualizar Aqui Não é print Isso aqui não é É direto no site mesmo Está carregando Speed Viu Ele vem em inglês Ele vem em speed Que é o semente Então neste momento Aqui é a minha conta E já estou tendo Participação de lucro Já vou falar mais Um pouquinho sobre isso Ó 30 dólares Então aqui Até o momento Então já dá Para aproveitar Já vamos fazer agora Então O score Que está em Opa É Até se achar Com esse marcador Zinho aqui De texto É tão simples Mas as vezes A gente pega A ferramenta errada Então aqui O score O red Tem que ser Acima de 60 Então eu estou Com 72 Aí aqui Tem a consistência Tem a experiência Está em 88 Tem o risco Tem todas as informações Que eu acho Muito bacana Nessa parte Aqui você pode ver Agora vou pegar O quadradinho Vamos lá Aqui você pode ver Então que já Tem o lucro Esse mês Da conta De alavancagem Da corretora Então se eu continuar Assim Com a minha Performa Nesse momento Do vídeo Eu tenho 30 dólares Para receber Já da Conta Da alavancagem Fora A minha conta Que eu também Já fiz lucro Então na minha Eu já fiz 30 dólares De lucro 10% Então está aqui O lucro já feito Então eu já fiz Aqui 6% 6% 07 Até este momento Equivale Aí aos 303 dólares Na conta De alocação Que é os 5 mil Da corretora E aonde Equivale A 10% Para mim Isso é uma coisa Mas lembrando Que na minha Conta Também Eu já fiz 30 dólares Então além De eu ganhar Na minha Que eu fiz 30 Eu até o momento Estou ganhando Mais 30 Da própria Corretora Que é o sistema De alavancagem Então Se eu fechasse aqui Eu teria Eu tenho 60 dólares Já de lucro Sobre 500 Correto Então é um sistema Muito bacana Um sistema Muito justo Aonde Aqui eu já estou Na segunda vez Nessa fase Que a primeira vez Eu reprovei Vou explicar Por que Porque eu já falei Que eu não consegui Dar atenção total Deixei de lado E poderia ter fechado Mas não Não tive tempo Para isso O foco Era os copes Então Por isso Que é um negócio Bacana Você não se preocupa Muito Mas claro Que Cheguei a algumas Conclusões Por isso Que na capa do vídeo Está importantes Detalhes Já vai Já vou te abrir O bloco de notas Vou te explicar Então aqui Ficou bacana Ficou legal Para você Você está entendendo Então aqui Eu tenho Deixa eu traduzir Para português Fica um pouquinho Mais fácil Então aqui Eu tenho 13 negociações Já dessa nova etapa Que eu estou aqui De 20 Eu preciso negociar Mais 7 operações Tranquilo A recém Passou 5 dias Dessa nova etapa Que eu restartei Então eu tenho 30 dias corridos Ou seja Eu tenho mais 25 dias Então não adianta ter pressa Agora eu tenho Mais 25 dias Aqui Para se manter Com essa Com essa Performa E eu tenho Que fazer Mais 7 operações Então eu tenho Mais 25 dias Para fazer Mais 7 operações Tranquilão Tranquilas De 0,01 lote Lá E aí Eu vou Porque o percentual Eu já atingi Tá Eu já atingi Os 5% Já passei Então em 6 Mas eu tenho Que ainda Fechar Mais 7 operações E esperar Fechar 30 dias Então não adianta Eu ter pressa Certo Isso é bacana Ok Então está aqui A conta Minha Bati os 10% Em função Do que Agora nós vamos Falar sobre isso Vamos falar Sobre Sobre esse assunto Aqui agora Quer ver Certo Beleza Ó Vamos lá Lembrando que aqui Um bloco de notas Importante Todo tipo de investimento Tem riscos Isso é Importante você saber Todo tipo de investimento Ainda mais no mercado financeiro Que ele é Punk Ele é de alto risco Se você não souber Medir as consequências Ou operar muito alavancado Então Por isso que eu gosto De bater na tecla Cada um faz o que quiser Com o dinheiro Se você vai seguir o copy Se você vai entender Como é que funciona Se você quer entrar No Axe Select Se você quer Operar a cripto Enfim O meu objetivo Sempre foi E sempre vai ser É tentar educar as pessoas Porque eu já passei Por muitos apertos No mercado financeiro E só Esses apertos A gente vai Subindo de degrau Aprendendo mais Entendendo mais E baixando a bolinha Sendo cada vez mais Calmo Mais paciente Porque o dinheiro Só muda de mão Do impaciente Para o paciente Então é por aí Programa do Axe Select Muito top Até aqui Parabéns Dou elogio É fato Ok Deixei marcado aqui Para registrar no vídeo Atingir os 10% De drawdown Dd é drawdown Para quem não sabe E o que é drawdown É rebaixamento Então quando passa Atingir os 10% Logo Nos dias seguintes Eu reativei Então ativei Atingir Atingir Perdão Atingir os 10% Em função De não estar cuidando E não era Minha A minha prioridade Prioridade é o scope Ficou claro Então ficou lá Beleza Deixei passar mais Uns 4, 5 dias Eu restartei De novo No programa Axe Select Onde eu reativei Que agora faz 5 dias Que eu reativei Então foi 5 dias atrás Foi domingo Segunda passada Acho que foi segunda passada Enfim Acho que foi É Segunda feira passada Eu reativei E hoje estou com os resultados Que acabei de mostrar para você Isso é bacana PT não Por que tu bateu 10% Uma que eu não estava cuidando Duas É quase que impossível Criar um setup Que opere só com 500 dólares Presta atenção Quem opera com robô Sabe o que eu estou falando É uma missão Quase que impossível Eu não vou falar Não vou falar que é impossível Porque eu já criei Mas quando você vai para a prática Tu cria no backtest Quando você vai para a prática Que é o que aconteceu Meu Você está acompanhando o mercado Daqui a pouco o mercado Dá um paviozão para cima Ou pavio para baixo Arrebenta metade do mundo para cima Arrebenta metade do mundo para baixo É notícia É punk Então nós estamos vivendo Um ciclo muito perigoso Isso é fato Então quando você cria No backtest Às vezes você faz Um backtest de um ano Dois anos Três anos para trás Beleza Mas o backtest Não é 100% O que é 100% É o mercado real Sempre foi Então sempre foi uma tarefa Dificílima Criar um setup Para 500 dólares Em conta PRO Ou conta standard Como queira PRO ou standard É a mesma coisa Que é um por um Não é conta PRO cent Não é conta cent No caso da Axe Select É conta PRO Ou conta standard Conta um por um 10% de rebaixamento Sobre 500 dólares Tu olhar Mas é só 50 dólares Sim Mas é muito rápido Para você Atingir 50 dólares Tu abrir duas Três posições Ali Mesmo com lotes 001 Andou contra Foi ou tu estopa Ou tu vai fazer Um hedge Ou enfim E os robôs Fazem isso Mas não conseguiu Segurar E passou 10% Aí eu tentei De novo um setup Tentei de novo Um setup E mais backtest Fiquei quase que uma semana No intervalo Fazendo backtest Para alinhar Esse setup Deste robô Que operava Por enquanto Operava Aí eu cheguei A conclusão Cara Eu não vou perder Tempo nesse momento De eu fazer Um setup Que respeite Os 10% Sobre 500 Certo? Que é difícil É difícil Se você abre Um pouquinho Mais de lote E se você afasta Os aumentos Da deposição Tem muita distância Aqui Daqui a pouco Tu arrebenta Os 10% Se você abre Pouco lote Com medo De bater os 10% Você não sai Do chão Você fica ali Patinando É uma matemática Muito complexa Quem mexe Com o setup De robô Sabe o que eu estou falando Não estou dizendo Que não é possível Eu vou continuar Tentando Mas Qual é a conclusão Que eu cheguei Você entendeu Aqui Então eu vou fechar Isso aqui Tá Agora no estágio Semente Speed Já Perdão Vamos ver aqui Vou eliminar Isso aqui Para ficar mais fácil Não pode ter pressa Já falei Repito Isso é fato Em nenhum sistema Nem nem Mas falando Dark Select Agora no estágio Semente Ou seed Já ganhei 10% de lucro Já falei sobre isso Só anotei aqui Para não esquecer Setup com robôs Tarefa difícil Com Com só 500 dólares Estou falando sobre isso Então já vou deletar Aí agora entrou Essa nova fase O que que eu resolvi fazer Pera aí Pera aí Fazer 5% É Querem tirar bala De criança Então Calma Procura ali 4, 5 ativos E fiz operações manual Operei manual Nessa fase Então Que conclusão Cheguei Na primeira fase Então Vou botar aqui Na primeira fase Dos 500 dólares Estou falando por mim A primeira fase Cheguei a conclusão Cara Não vou perder tempo Com robô Porque é difícil Acertar um setup Só com esse capital Numa conta pro É aí Que tem que entender Se você quiser Claro Então o que que eu faço Manual Pronto É o que eu fiz Beleza Tranquilão De botar ali Tá pronto Agora só tem que esperar Passar mais 20 e poucos dias Ficou claro Agora Onde que eu estou Perdendo tempo Entre aspas Agora eu estou Ajustando o setup Para a nova fase Mil dólares Opa Uma PT não Mil dólares Não vai continuar Os 10% De drawdown Claro Mas aí eu já tenho 100 dólares De rebaixamento E não mais 50 Tá entendendo Eu vou ter os mesmos 10 Porém 10 sobre 1000 Se tu olhar A lógica é a mesma Mas na teoria É a mesma Na prática não Na prática é diferente Porque na prática Eu tenho 100 dólares De margem Eu tenho sobre 1000 Entendeu É diferente Ele ter só 50 Que é 2 palitos Ele já estourou 50 Então veja bem A minha estratégia Agora Primeira fase Eu perei manual Que é o que eu fiz Tá ali a conta Pronta Foi mamão com açúcar Seja que eu fiz Em um ou dois dias Bem tranquilão Sem pressa Sem estresse Operando o lote De 001 Beleza Agora Segunda O meu O meu foco Agora está em acertar E já praticamente Está quase pronto Que é o mesmo setup Só estou melhorando Ele um pouquinho E não tenho pressa Porque eu tenho 23 dias Pela frente agora Para deixar o robô Nessa matemática Aqui Mil dólares 10% Sem doses De rebaixamento Está entendendo Então veja bem Que como No primeiro Início do Axe Select Eu tinha uma visão Agora Na segunda etapa No segundo momento Eu tenho outra visão A gente vai buscando melhorias É assim que funciona Então O mercado financeiro Ele requer Você prestar atenção Estão nos detalhes E achar outros caminhos Também Aqui nesse caso É um outro caminho Não estou falando Que é para você fazer isso Eu só estou comentando Aqui que é o que eu fiz E agora eu bato na tecla De acertar o setup Sobre mil Beleza? Então Mais para frente Vou trazer outro vídeo Sobre Este programa Da Axe Select Beleza? Link de cadastro Na descrição Ou informações Em meus grupos Do Telegram Eu tenho um grupo Do Telegram Que é um grupo aberto O link desse grupo Do Telegram Está aqui na descrição Do vídeo Lembrando O link de cadastro Dessa corretora Aqui A Axe Select Está aqui É esse link Está abaixo do vídeo Você entra Se você quiser Eu não Faça o que For bom para você Simples assim Eu estou utilizando Então eu não quero Induzir ninguém A entrar num Programa Entrar numa corretora Operar aqui Operar lá Não Não é esse o objetivo O objetivo é trazer A transparência Seriedade O que funciona Funciona Os ajustes As melhorias A gente teve problemas Alguns meses atrás Com uma outra corretora A gente saiu dela Simples Simples Entendeu? As coisas tem que funcionar Tem que ser bonita Tem que ser organizada Tem que ser disciplinada E tem que ser Principalmente Verdadeiras É fato É fato Ou é boato É boato Beleza? Espero que tenha gostado Do vídeo Axe Select Corretora Axe Select É o programa De alocação E a conta PAN Está no forno Só não Liberei ainda Em função Que o mês de julho Foi punk Os copy Aí eu estava no Axe Select Continuo Muito trabalho Então a conta PAN Fica stand by Não tenho pressa Isso é uma coisa Que eu aprendi É não ter pressa Já pediram Da conta PAN Calma Tudo vem no seu tempo Nos próximos dias Agora A gente vai liberar A conta PAN Valeu Fui Um abraço Um ótimo final de semana Para você Um ótimo início de semana Um ótimo início de agosto Porque estamos no início Hoje é dia 9 E independente do dia E data Horário Que você assistisse esse vídeo Fui Me queira bem Que não custa nada Tchau Tchau